Fala galera, aqui é o Volta novamente na conta principal aqui no assentamento. Se vocês estão acompanhando a nossa saga aqui, sabem que eu estou com falta de parafuso. Aí eu quero montar a bancada que faz parafuso. Eu evoluí isso daqui, né? E desevoluiu. Evoluí e desevoluiu. Sacanagem, né? Deixa eu pegar a gasolina aqui de novo, ó. Ó, tem uns parafusos aqui, ó. Deixa eu juntar com eles. Deixa eu ter a barba, deixa eu abastecer aqui as bancadinhas aqui, ó. Vocês vão ver que a gente vai tentar arrumar aqui, ó. Aí não põe os carvão ali não. E eu tenho carvão ali nas prateleiras, hein? Eu que não vi que tinha acabado. Vou colocar aqui, ó. Carvãozinho, madeirinha. E vão aqui, ó. Coloca a madeirinha aí. E os outros. Vamos abastecer aqui, ó. Coloca aí. Aqui também tem uns aí, ó. Aqui está cheio, ó. Está cheio. Coloca isso para lá. Beleza. O que é que pega? Cadê minha gasolina? Cadê minha gasolina? Vamos aqui, ó. Eu achei que depois que evoluísse, ele não voltava atrás, né? Mas ele voltou atrás, ó. Vou ter que pôr aqui e colocar nesse gerador aqui, ó. Beleza. Ligou, né? Então, agora, ó. Aqui ele passou para frente, né? Então, te liberou esse aqui, né? Que faz parafusos. Só que para me fazer esta bancadinha, galera. Né? Na... Oficina. Para fazer essa bancadinha, eu preciso de folha de ferro. Eu só tenho onze e pede quatorze. Eu preciso de mais três. E no... Na expedição ali não me deu, né? Deixa eu ver. Eu até passei algumas expedições lá. Mas não me deu. Deixa eu só confirmar. Só que, galera, ela me deu molduras leves, né? Eu peguei vinte molduras leves. Não, não... Que eu passei umas... Eu acho que foi mais duas expedições. Se eu não me engano. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui, ó. Ahn... Aí a folha de ferro não tem, ó. Aí a folha de ferro aqui não tem, né? Então, eu pedi mais três. Então, a gente tem que fazer o quê? A bancada que faz a folha de ferro. Só que para fazer a bancada que faz a folha de ferro. Eu teria que evoluir este lado de cá, né? Para me liberar a bancada. Só que eu preciso de fazer o quê? Oito pisos. Eu preciso de fazer oito pisos. Gasta pra cacete. Só que aqui já tem seis. Então, eu estou pensando em transferir, galera, a outra área para cá e essa área para lá. E fazer mais dois pisos aqui para ver se vai dar certo. Vamos tentar ver o que acontece aqui, tá? Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver se eu consigo guardar essas bancadas. Ó, deixa eu ver se eu consigo guardar, ó. Ó, então não é possível que se tiver coisa dentro. Então, vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar aí, ó. Beleza. Vamos guardar, ó. A gente guarda. Vamos guardar tudo, ó. Vamos guardar tudo. E guardei tudo. Beleza. Aí eu vou passar esta aqui, ó, para cá. Tá? Vamos passar aqui temporariamente, tá? Para cá. Né? Me dá essa bancada. Vou passar aqui, ó. Vamos colocando. Ih, não vai dar, não. Ai, por que eu não posso colocar isso aqui? Coloque na oficina. Ai, como eu coloquei? Ah, peraí. Não, então eu fiz errado. O que eu fiz aqui? Não, fiz certo. Por que eu não posso trocar? Ó, coloque aqui. Você coloca aqui. E você, ó. Colo de H para cá. E você? Por que eu não posso mudar? Agora deu, hein? Não sei por que aquela hora não estava dando, não. Então, ó. Ele veio para cá, né? Lógico que aqui, ó. Desevoluiu de novo. Você pode ver, ó. Nem um piso construído, né? Nenhum piso construído. Deixa eu só trocar isso daqui, ó. Não vai ficar na porta aqui, né? Então, vamos colocar, galera, a outra bancada aqui. Né? Vamos ver aqui, ó. Cadê ela? Agora não acho que é o que eu vejo aqui. Peraí. Ah, tá. Mas era essa mesa que estava ali pelo menu ali, ó. Era o mesmo que estava no menu ali, ó. Vamos colocar esse daqui. Esse daqui, ó. Já tem um, ó. Já tem um, ele já vai deixar eu colocar. Só que ele é bitelão, né? Bitelão. Vou colocar aqui, por enquanto, aqui, ó. Você coloca aqui. Você. Coloca aqui. Esse mó aqui, ó. Ele está ligado. Então, eu vou colocar aqui em cima que ele já vai ligar no gerador. Né? Já coloquei tudo aqui e ele está ligado. A gente vem pra cá e já tem seis pisos pronto. Então, vou precisar de fazer o quê? Mais dois pisos. Mais dois pisos. E eu já tenho os itens aqui pra fazer dois pisos, galera. Vamos evoluir aqui, ó. Dois pisos. Vou... Opa, opa, opa. Aqui, ó. Como evoluir você e você. Beleza. Agora a gente completa os oito pisos, galera. E a gente foi pro próximo level da fundição. Agora vamos ver como que faz essa bancada aqui. Vamos ver. Fundição. Ai, 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 ai. Ah, não. Pelo menos os itens eu tenho. Eu preciso, galera, de material eletrônico. Eu preciso de engrenagem. E preciso de óleo de ferro. Vou ter que tirar um print aqui pra eu não esquecer. E vou lá na minha base pegar. E já estou voltando. Então, galera, voltei aqui. Assentamento. Já peguei os itenzinhos. Né? E vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer a bancada. Eu nem vi se ela precisa de eletricidade. Pera aí, na oficina, não. Fundição. Ela precisa de eletricidade, tá? Então, a gente vai... Deixa eu trocar aqui, ó. Essa bancada. Por enquanto, ela põe ela aqui, ó. E vou colocar você... Pera aí. Esse mó aqui, ó. Por enquanto, ele vem pra cá. Né? Que ele já fica ligado. E você vem pra cá, ó. Ele já pega ali e fica ligado ali, ó. Já ligou. Já ligou. O que que eu vou pôr aqui, ó? Deixa eu trocar isso aqui. Isso aqui eu acho que eu tô... Não ficou bom assim, não. Colocar você aqui. Você. E você... Vou colocar mais pra cima aqui, ó. Ah, mas eu tenho que sair dali, né? Se eu sair dali, não dá. Se eu não sair dali, não dá, ué. Ó, coloca você aqui. Coloca você aqui. E coloca você aqui. Por enquanto é isso daí. Por enquanto é isso daí. E vamos ver... Que item raro eles vão pedir pra fazer isso daqui. Ai, 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 ai. Ah, é só o ferro. Ainda bem, galera. É só o ferrozinho ali, ó. Aí fica de boa. Ainda bem, né? Pra eu fazer a folha de ferro, galera. Então aqui, ó. A gente já começa a fazer a folha de ferro, galera. Vai levar um pouquinho de tempo aqui pra fazer. Mas aí já fica de boa, de boa, de boa. Então, por enquanto. Aqui vai ser esta área. Só que... Fica a pergunta. E agora? Eu posso trocar ela de lugar? Vamos ver, né? Deixa eu ver a outra bancada aqui. Cadê a outra bancada aqui, ó? Fundição. Esse daqui faz o que, ó? Ele esfria metais em... Ele esfria os metais, né? Esse daqui deve ser bancada de apoio. Ele não deve fazer nada. Né? Acho que ele não deve fazer nada, né? É. Precisa de água. Ainda precisa de água. E eu não consigo fazer isso de água aqui ainda, né? Tem o finalizado lá. O abastecimento de água. São até itens aqui que, teoricamente, eu teria. Mas não preciso de fazer ela aqui agora. Então, galerinha. É só esperar meus feature fazer. Pra gente fazer a bancada do parafuso. Pra gente ver o que que pede pra fazer o parafuso. Ó. Então, aos pouquinhos aí, galera. A gente vai evoluindo aí. Ah, então não precisou, galera, de eu fazer os oito pisos no outro lugar. Só passei ela pra cá. Fiz os dois, mais dois e... Fechou. Bonito do bonito, galerinha. Se você gostou, deixe seu like. Estamos aí evoluindo a nossa área aí. Aos pouquinhos. De boa e de boa. Muito obrigado. Eu sou o Balta. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos. Você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo. Ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera. Pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em Copiar o Código. Depois clica em Baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Você clica nela. E vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo. E usar o código de convite na descrição pra cada um. Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo. Pra cada aplicativo. e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta. E vamos ganhar dinheiro.